Mais segurança para o consumidor. A Anvisa aprovou um novo marco regulatório para agrotóxicos. Na prática, ficam mais claros os critérios de avaliação e classificação toxicológica dos produtos, com mudanças na rotulagem, como uso de palavras de alerta e imagens que facilitam a identificação de perigos à vida e à saúde humana. A nova classificação segue um padrão internacional adotado em 53 países.